Manchester United espera a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões. No primeiro duelo contra o Leicester City, empatamos lá na casa dos caras e olha o Bayern de Munique vencendo o Shakhtar lá na Ucrânia por 2x0. Antes dessa decisão para a vaga da Champions, a gente tem a antepenúltima rodada da Premier, jogo contra o City. O nosso grande objetivo é enfrentar o líder e permanecer no G4. Aliás, chegar, né? Já que a gente saiu. Depois temos o Leicester e ainda temos o Newcastle na penúltima rodada e provavelmente também o Everton para encerrar essa Premier League e quem sabe no próximo jogar a decisão da Champions. Só observando, né? Quinta posição aí com 65 pontos, a gente tem que vencer o líder e secar o Liverpool de qualquer maneira. E claro também, molequeada, antes da partida quero avisar que a gente segue na busca por um ponta direita, um ponta esquerda ou de repente um meia atacante. E já que muitas pessoas aí, muitos de vocês estão comentando aqui embaixo e lá no meu Instagram, para a gente tentar deixar o Neymar na ponta esquerda ao invés de deslocar o cara para ser um meia atacante. Então autoriza o árbitro, já tasca o dedo no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2. O nosso canal secundário também de futebol, só que mobile. Aqui o Jack Grealish já tenta a primeira para o City, cruzamento para o Hallam, ele estava na banheira, mas o De Gea fez uma defesaça, olha aí. Aí o Cristiano Ronaldo já pega essa lança para o Bruno Fernandes, opa, opa, quase que ele entrega a paçoca. Jack Grealish, tapa no Rames Rodrigues, aí o Zitienko, olhou o Hallam na área, morrando de novo, né, mais uma. Jack Grealish, linha de fundo, vai puxar o cruzamento, tentou, entortou, na moral ele vem trazendo, limpou mais uma para o De Bruyne. Bruno Fernandes, ah cara, vamos lá De Jong, bota ela no Ney, aparece o Bruno, o passe é no De Jong, vai time, aparece mais, todo mundo se esconde. Tapa aí de primeira, a jogada flui, vamos lá Alex Seles, cadê o Neymar, tá marcado, volta mais uma no meio, a gente toca, toca, mas não acha espaço, uma brecha ali. E agora tem, agora tem o bolão do Antony para o Cristiano, parou no goleiro e o Bruno Fernandes bugou, não foi na jogada. Bora então para o segundo tempo tentar melhorar a nossa situação, a gente está jogando melhor que o City, mas segue o zero, né mano. E precisamos vencer urgentemente, uma derrota agora já pode nos garantir fora da próxima Liga dos Campeões. Aí tem bola lançada, e complica, véi, se não marcar bem ali, os caras chegam. João cancelou, não, ele fez falta, pode parar, Juizão. Vamos adiantar um pouquinho a seta, já que o City também está nessa. Aí o Sérgio Ramos, abre o jogo lá no Bissaca. Tem o Bruno Guimarães pedindo vantagem para a gente ali na falta do Bissaca. Cristiano, opa, essa eu não quero vantagem não, eu quero falta, meu irmão, eu quero falta do robô. Mas vamos dar uma chance também para o Neymar na cobrança. Neymar, nossa, bati muito fácil, eu errei. City vs. United, o jogo está meio apagado pela expectativa que a gente tinha dessa partida. Olha o De Jong, aí no Cristiano, chamou de tabela Antony, tentava mais uma para o robô. Vai Bruno Fernandes, e tenta outra, mas não passa de jeito nenhum. Quebramos o De Bruyne, Juizão dá vantagem, o Haaland perde, se deu mal os caras. Vamos lá Cristiano, bola no Bruno Guimarães, devolveu no robôzão. Oh, cacete. Três alterações aí para a gente buscar a vitória, botando sangue novo como meio atacante, o Van de Bic. E lá no ataque, mano, vai saindo o Antony e também o Neymar. É agora, hein, Van de Bic, já no Sancho. Oh, oh, oh o Cristiano, solitário, sozinho, na cara do gol, na cara do gol, perdeu de novo. Perdeu de novo o Cristiano Ronaldo. Cara, ele perdeu uma no primeiro tempo com o lançamento do Antony. Agora uma bola de três dedos do Sancho. Ele perdeu. Cara, não dá, véi. Esticada para o Aubameyang, botar gás, botar velocidade, mas cadê o resto do time? Só está ele ali, cara. Ninguém encosta, pelo amor de Deus. Agora sim o Alex Telles passou. A gente segurou um tempão essa posse. Vai Alex Telles. O tapa ali, falta. Parou, parou, Juizão. Parou a jogada, pelo amor de Deus. Fim de papo. O Cristiano Ronaldo sai vaiado, hein? CR7 saindo vaiado desse jogo. Teve duas chances cara a cara com o Ederson. E ele desperdiçou as duas. A verdade é que depois dessas vaias aí para cima do CR7 com os dois gols perdidos, a gente ainda está no páreo. Uma vez que o Liverpool também não venceu o seu jogo. Mas já tem relatos que o Cristiano Ronaldo pode estar de saída. Isso porque essas vaias aí foram enormes para a carreira dele, né? Eu não me lembro do Cristiano ser vaiado. Inclusive agora no jogo decisivo das semifinais, ele está seta para baixo. A gente vai ter que barrar o cara. Vai ao Aubameyang. Bruno Guimarães também sai. Vamos dar uma chance para o Fred. Só vamos, hein, rapaziada. Concentração. O time não está bem nessa reta final. A gente chegou no momento que agora é mais raça do que qualquer outra coisa. Já vem o Bissaka. Tem o Anthony pedindo. Vai achar espaço. Achou. Aubameyang passou. Que enfiada de bola. Mostra como é que faz. Ele perde. O Chimay com o milagreiro. Milagreiro o goleiro do Leicester. E mais um atacante que entra no nosso time e perde cara a cara. Hoje está danado. Mais uma para o Aubameyang. Limpou. Meteu o calcanhar. A bola não chega no Anthony. Mas tem falta para o United. Vou dar mais uma chance para o Neymar que é o melhor cobrador. Eu bati mal demais num outro jogo. Mas agora ele tem a chance. Vai Neymar. Vai Neymar. Botão adentro. Gol do Manchester United. Leite. Neymar Júnior. Rei. Cobrança espetacular de falta. Abre o placar no jogo. Agora o Leicester tem que virar para passar. E empatar para levar para a prorrogação. Neymar apelou um e meio nessa cobrança de falta. Olha aí. Alex Telles. Aí com o De Jong. Agora bem mais tranquilo. Com esse 1x0 a gente vai trabalhar melhor. Neymar domina. Toca ali no Bruno Fernandes. Tem o Alex Telles. E a bola é para ele. O time trabalha bem ali na esquerda. Neymar de novo. Aí o Bruno Fernandes. Apareceu o Fred. Vamos experimentar. Em cima da zaga. Bruno Fernandes escora para o Anthony. Defesa rasga. O Bissaca já domina. O Anthony está pedindo. Mas é bola para o Fred. Aí sim. Agora no Anthony. Jogada só vai chegar. Carimba. Nossa moleque. Que lance a gente fez. O Aubameyang só não fez o gol porque o zagueiro salvou. Aí tem cobrança de escanteio. Neymar matou no peito. Bateu. E mais uma bola travada. Leicester com a bola. Olha o Madson. Tentou a passagem ali. Já ficou na saudade. Neymar dá o tapa para o meio. Para ninguém Neymar. E complicou. Passou o Fred. Cara eu fui para dar o bote. Ele vai dar pênalti. Vai expulsar o Fred. Vamos ver o lance. Não deu. Não deu. Pelo menos não está expulso o Fred. Mas olha o lance. É pênalti para o time do Leicester. A gente vai colocar assim o Buffon para pegar mano. O Buffon é pegador de pênalti. Eu acredito nessa. Vamos lá. De Gea é um grande goleiro. Mas na Champions cara. Tem que ser o Buffon. Vai lá. Buffon para tentar pegar essa. Vamos ver se o Juizão vai deixar. Não vai cara. Ele não vai deixar a alteração. Então não adianta. Deixa o De Gea mesmo. Bora De Gea. Cara. Cala. Cala esse narrador. Defende. Pega. Pega De Gea. Não. Boleiro de um lado. Bola do outro. O Leicester City empata o jogo. E por enquanto a gente vai tendo disputa de pênaltis. Prorrogação antes é claro. Olha o pênalti amador que a gente deu. Bissaka. Aí bola com o Fred. Já tem o Antony. Deixou o Antony. Acorda para o jogo. Varane. Tirou mal. O Bissaka ficou sozinho. Vamos puxar. Vamos matar a jogada. Juizão ainda dá vantagem. O Vard está com ela. Voltou no Chong. Complica. Bissaka. Aperta. O Leicester chega com tudo. De Gea. Espauma. Vamos lá. Acha lá na frente que está sozinho o nosso ponto. É o Antony. Boa bola aí, hein? Sérgio Ramos. Devolve o Antony lá atrás. A gente vai invertendo. Mais uma com o Bruno Fernandes. Achou o meio com o Ney. Encosta. Alba Meyang. Não dá. Falta. Vamos bater rápido. Bate, bate, bate. No De Jong. Ah, esticada é no Alex Telles. O Neymar foi para o meio. Alex Telles pintou. Grande lance do nosso latera. Cruzamento para o Alba Meyang. Defesa rasga. A sobra ainda com o United. Jogo fica aberto. Os dois times atacando e muito. Alex Telles tentou cavar uma falta ali. Segue o lance para o Leicester. Nossa. Olha o espaço. A avenida. Ele chega frontal para a chuta. Bola no devio. Salvamos. 79 minutos. A gente segue com a mesma formação acreditando no time titular. Aí bola. O Alba Meyang não chega. Vamos, Bissaka. Dá o bote no Mendy. Recuperamos. É agora ou nunca. Vai, Antony. Vai, Alba Meyang. Vai, Neymar. Toma o lançamento. Que bola, hein, Alba Meyang. Pelo amor de Deus. Capricha mais. Fred bota ela no chão. Já viu o Bruno Fernandes. Vai, Alba Meyang. Vai, Alba Meyang. Antony, Antony, Antony. No Antony, cara. Tem bola. Tirou a defesa. O Fred brigou. E agora? Alba Meyang. Já viu o Antony. Esticou nele. Posição legal. Vai fazer. Vai fazer. Antony rolou para o Bruno Fernandes. Gol. Do Manchester United. Bruno Fernandes. Aos 44 e meio da segunda etapa. O jogo se encaminhava para a prorrogação. Aí o Antony recebeu finalmente uma boa bola do Alba Meyang. E o Bruno Fernandes, cara, quase que ele me perde esse gol. O Schmeichel ia fazendo uma defesa extraordinária. Mas ela passa por cima da barriga dele. Tocou nela primeiro e morreu no fundo da rede. Agora recua a casinha que o jogo está acabando. São dois de acréscimo, hein. Olha o Varane onde está para desarmar. Chega ali, faz a falta. É nossa. É nossa. Vamos bater para matar o jogo. Antony, vamos lá. Aparece o Bruno Fernandes. Bola com ele. Já tocou para o De Jong. Vai ter mais uma descida do United. Alex Telles está pedindo. Neymar está com ela. Tentou enfiar lá no meio. Mas volta. É nossa ainda. Neymar dentro da área. Esperou. Toque e é para o Bruno Fernandes. Vai acabar. Fim de papo. Estamos na decisão da Liga dos Campeões. Neymar de falta e Bruno Fernandes no apagar das luzes. E 5x0 no agregado. O Bayern de Munique venceu. Então já sabemos a decisão, né. United vs. Bayern. E é daqui a pouco. Mas antes disso, temos dois jogos para decidirmos o nosso futuro aqui, ó. Para conseguir uma vaga na Champions do ano que vem. Caso a gente não seja campeão. Seguimos no foco para cima do Newcastle com o time 100% titular. Um detalhe, né. No próximo jogo a gente vai ter que poupar caso o time já esteja em maus lençóis aí na Premier. Porque depois é a decisão contra o Bayern na Champions. O Cristiano está querendo aparecer depois de ser vaiado. Bola para ele. Vamos, Robozão. Girou para bater. Bateu. Mas bola amortece. Fica leve para o goleiro. E Sérgio Ramos. E Sérgio Ramos. O De Gea não salva. A gente dominou uma bola ali e tentou sair para o chutão. Mas automaticamente a gente deu um passo para frente. E o adversário já foi tomar a bola. Olha aí o De Gea. Bola curta já. Max Min. Bola no Tripper. Voltou na área. De Jong tira. E vem mais uma. É a do Newcastle era. Porque o Neymar toma essa e vem disparando. Vamos lá. Cristiano está pedindo. Quem sabe agora o Ney puxa para um lado. O Cristiano fica do outro. Bola para ele. Nossa Senhora. Aí não, mano. Tem bola para o Bruno Fernandes. Já abriu com o Neymar. Vamos chegar firme. Aí o Cristiano. Olhou para o Ney. Vai de novo. Um, dois. Vai sim, senhor. Alex Telly sozinho. E invade a grande área. Ficou na boa. Olhou. Cruzou na cabeça do Cristiano. Perdeu mais um no episódio de hoje. Três vezes Cristiano Ronaldo. Só que não gol. Bruno Fernandes. Aí o Ney. Está pedindo essa. Recebeu. Vem Neymar. Bola no Cristiano. Posição legal do robô. Perdeu mais um. Perdeu mais um gol, cara. Pelo amor de Deus. Quatro vezes Cristiano Ronaldo. Neymar deixou ele na boa. De frente para o crime. Bateu no pé do goleiro. Bola sai ali. É escanteio. Bola no Antony. Chama o Bruno Fernandes. Aí o De Jong. Vai Cristiano. Toma essa. Por cima é na moral. Protegeu o calcanharzinho para o Neymar. Neymar. Bola colocada. Sérgio Ramos. Sobe e não pega nada. E sobrou. Vai no bote. Eu tentei para travar o Neymar. O Castor abre o placar, velho. Olha a zebra aí. Olha que louco, velho. Que louco esse nosso ataque. É para matar qualquer um do coração. Dois atacantes por dois zagueiros. A gente nunca fez um negócio tão doido como esse. Ele tem bola, hein? Bruno Fernandes. Albameyang está passando. Bruno Fernandes tocou para ele. Dominou ali já ruim. Mas o lance é nosso de novo. Sobrou para o Antony. Carimba. Bate em cima na cabeça do marcador. E briga o Antony. É guerreiro, moleque. Tentou a bola. Caiu bem. Eita, seu juiz. Ajuda nós. Pelo menos numa faltinha ali. Está sem zagueiro. Olha o Wilson. Olha o Wilson. Degeia. Saiu mal. Vamos, Bruno Fernandes. Para a jogada. Parei, mano. Ele ia finalizar sem goleiro. Eu acho que foi fora da área, né? Eu espero. Bem demais. Ainda bem que a gente deu esse carrinho, cara. O juizão marcou a falta e não pênalti. Vem cobrança. Ah, não adiantou nada, né? Na falta, o maluco bate lá e faz 2x0. Está impedido, né? Está não? Não está. Ele não deu impedimento. Olha aí o terceiro gol. Vai virar sacode. Cara, olha aí o Bruno Guimarães. Está morto. Joel então chegou. O Aubameyang volta para ajudar. Tomamos 4x0, mano. É para sacanear de vez. Degeia já repõe ela ali no meio campo. Vamos fazer um golzinho de honra pelo menos, hein? Desce time. O ataque está com 5, mas até agora a gente não chegou uma vez. Com os caras ali, pelo menos, com uma chance claríssima. Bola no Cristiano. Mano, preparou hoje não é o dia. Hoje não. Hoje não. Olha a cara do Cristiano, mano. Ele está praticamente chorando. Está chorando. Está inconformado com o episódio de hoje. E ainda mais depois veio fazer uma burrada. Tirar dois zagueiros e colocar dois atacantes. Acabou. Matou o time. E a gente tomou uma goleada do Newcastle. Vai entrar o quinto, velho. 5x0. Impressionante. Aí, responde para mim nos comentários o que eu tinha na cabeça quando eu meti dois atacantes tirando dois zagueiros. Deixando o time literalmente sem zagueiro em campo. 5x0 para o Newcastle. Mas é verdade que, mano, a gente apelou depois do Cristiano Ronaldo perder mais duas chances claríssimas. E a gente está desperdiçando muito. Com esse resultado, o Liverpool venceu. Já era para a gente. A gente não fica no G4. Então, só nos resta a Liga dos Campeões para tentar a vaga aí na próxima Champions. É vencendo essa Champions de agora. Vamos pular aí a última partida. E o time vence o Everton por 1x0. Não adiantava também porque o Liverpool também venceu de novo. E a gente terminou em quinto. Olha na seleção. Não tem ninguém do Manchester United. Tem 3x4 do City. 3x4 também do Liverpool. E nenhum do nosso time. Agora aquela conversa vai começar, né? Tudo no esquema para a decisão da Liga dos Campeões. O time que é um leão na Champions e é um patinho na Premier League. Mas deixa para o próximo episódio. Tamo junto sempre. E até lá. Tchau. Tchau.